Música Queridos amigos e irmãos, ontem, segundo domingo da quaresma, ouvimos aquela linda passagem do Evangelho da Transfiguração do Senhor, no relato do evangelista Mateus. O que nós escutamos pode nos libertar e colocar em movimento a nossa vontade de partir ou pode ser também algo que nos desanima, impondo-nos de renunciar à viagem ou obrigando-nos a fugir para procurar algo. Tem palavras, vozes que nós gostaríamos de segurar, aparentemente por amor, mas são vozes, às vezes, de sereias, que na realidade querem nos devorar, querem tirar a nossa vida. Aqui é bom lembrar a experiência de Ulisses, que na sua profunda ambição de conhecer, decide escutar a voz das sereias, mas fazendo-se amarrar na árvore do navio, enquanto ordena aos companheiros de fechar os ouvidos com a cera. Eis, às vezes é necessário tapar os ouvidos ou amarrar-se a algo de firme para impedir de ser iludidos pelos cantos das muitas sereias que atravessam a nossa viagem. A humilhação, o orgulho, o desejo de vingança. Apesar da sua ausência, Ulisses sabe também reconhecer o seu limite. Desta vez precisa ser amarrado. Não pode contar somente com as suas forças e com a sua capacidade de autocontrole. Acontece, porém, também de não conseguir empreender a nossa viagem, porque não temos a coragem de escutar a realidade. A realidade, de fato, nos fala continuamente, mas nem sempre é agradável aquilo que nos mostra. Esta é a experiência da bruxa de Branca de Neve, a qual não quer aceitar aquilo que o espelho lhe diz. Ela não é mais bonita, mesmo se pensa de ser bonita. Podemos também nós estar convencidos de uma nossa ideia sobre nós mesmos ou sobre os outros, mas depois a realidade, mesmo como num espelho, nos mostra a imagem verdadeira. E aí nós devemos decidir escutar o espelho ou quebrá-lo. Também Abraão faz esta experiência de escutar a voz de Deus, de um Deus que conhece ainda só de forma vaga. Do passado de Abraão, nós não sabemos quase nada. É como se a vida de Abraão começasse exatamente no momento em que Deus lhe dirige um convite, um convite a partir, a sair, a deixar a sua terra. Vai. Esta é uma expressão forte. Sai. Ao pé da letra, é como se Deus dissesse, vá rumo a ti mesmo, toma em mão na tua vida, constrói a tua história. A viagem de Abraão, antes ainda de ser uma viagem física, é uma viagem para descobrir a si mesmo. Uma descoberta que se realiza na medida em que confia em Deus e começa a conhecê-lo. Este convite a sair, a ir, é claramente um convite a libertar-se de tudo aquilo que o segura, de tudo aquilo que lhe impede de começar esta viagem rumo a si mesmo. Tem coisas que nos mantêm amarrados e nos impedem de partir. Relações que não são sadias, imagens que de nós mesmos, às vezes fazemos, e que nós custamos a abandonar, contextos nos quais nos sentimos presos. A viagem de Abraão não é uma viagem simples. Abraão tem diante de si o deserto e não tem uma meta certa. Neste sentido, o caminho da nossa libertação tem sempre no começo uma dimensão de risco. E o risco indica uma abertura, uma possibilidade, uma estrada. Medo ou segurança, mesmo se de forma diferente, trancam a estrada. São o fim da viagem, o fim da liberdade. Escutar a Deus é vida. É a imagem de Abraão que na narrativa bíblica começa a existir a partir do convite de Deus. Mas Deus dá também a vida. E aqui podemos fazer referência ao evangelho da transfiguração de ontem. Os discípulos, os discípulos, diante de Jesus transfigurado, caem e ficam espantados. Mas Jesus os toca, os coloca de novo em pé. Sem aquela palavra, este é meu filho amado, escutaio, os discípulos teriam ficado esmagados pelo medo. Escutar e agir. Escutar a palavra de Deus é cultivar a relação com Ele. Não é por acaso que este convite a escutar se entrelaça com uma imagem de conversação. Jesus não está sozinho, mas Ele fala com Moisés e Elias. Certamente, são as duas figuras da Bíblia hebraica que teriam voltado para anunciar a presença do Messias. Mas é também verdade que são dois interlocutores significativos. Moisés, eu penso, terá partilhado com Jesus o seu desejo de conduzir o povo na Terra Prometida. É o desejo que também Jesus partilha. E também Jesus vive o mesmo êxodo, exatamente como Moisés. Ele saiu de Deus para levar o homem na vida plena. E com Elias, eu gosto de pensar que Jesus partilhava o fogo, a paixão, o amor ardente pela verdade, que não conhece barreiras, mas que chega a dar a própria vida. Meus irmãos, tem momentos onde Jesus se transfigura na nossa vida. Isto é, nos mostra como Ele é verdadeiramente, nos mostra a sua divindade. Tem momentos de grande e íntima comunhão com Ele. Momentos que gostaríamos segurar, que continuassem, exatamente como gostaria de fazer Pedro. Gostaríamos de segurar Deus, de possuí-Lo. Gostaríamos prendê-Lo em nossas lembranças ou nas nossas descobertas. Gostaríamos, pois, construir-lhe uma tenda para garantir-nos que não vá embora. Mas Deus não se deixa prender, não se deixa definir, sobretudo, não se deixa manipular pelos nossos medos e pelas nossas ansiedades. a palavra de Deus é como uma nuvem que nos protege enquanto estamos no deserto, na aridez. Mas não pode ser segurada no mesmo lugar uma nuvem. É nuvem que nos guia, assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Mas é também nuvem que nos envolve, porque nunca pode ser compreendida até o fim. Na palavra que Deus nos dirige, há sempre algo a mais a ser descoberto, que nós não conseguimos esgotar completamente. E nesta palavra, exatamente como na imagem da transfiguração, tem tanto a dimensão da glória como a dimensão do sofrimento. A nossa escuta é sempre quase que seletiva. Nós sentimos aquilo que queremos sentir, ouvimos o que queremos ouvir. Agora, a palavra de Deus nos pede de ser acolhida na sua totalidade como ela é. Somos convidados a acolher Jesus inteiramente, assim como Ele é. Acolhê-lo na nossa vida, no nosso barco, na nossa história. E Ele irá transfigurar a nossa vida e nós, transfigurados, ajudaremos o mundo a ser melhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.